Eu não tenho a felicidade Nesta verdade o destino não quis É bem triste o meu sofrimento O meu casamento me fez infeliz No dia mais lindo da vida Minha alma dolorida chorou por alguém Não seguimos os mesmos caminhos Com teus carinhos já fui feliz Meu bem O meu casamento me fez infeliz Já fui feliz Meu bem Se não tenho a felicidade Nesta verdade o destino não quis É bem triste o meu sofrimento Meu casamento me fez infeliz Meu casamento me fez infeliz Com teus carinhos já fui feliz Meu bem Meu casamento me fez infeliz Meu casamento me fez infeliz Meu casamento me fez infeliz